falou pessoal estamos aqui novamente caninana 2018 um vídeo divulgação de bus hoje é de carreta 500 visualizações no bus a gente faz a carreta tá e já temos alguns alguns vídeos do caninano aqui nos anos passados aí 2016 e 2017 tá estamos aqui em silveiras pessoal hoje nós estamos aqui no busão foi pro lado do norte lá e agora o nós estamos aqui em silveiras que é uma cidade turística aqui do vale no paraíba que pede a parecida como ali para o estado do rio viu tatiaia beleza vamos pegar aqui a nossa carreta nosso cavalinho aqui da escânia tá no show bacana demais tempo também do bradão aqui no palco que vem fazer show né tô simulando aí pessoal aí vamos lá vamos acoplar a carreta vamos estar aqui tá comprando aqui a carreta para vocês verem legal gana vamos lá gana mais um pouquinho opa vamos lá fora ver comprar carreta vamos lá apertou o botão já tá levantando ali as patas da carreta levantou vamos lá vamos embora acendeu as luzes aí dá pessoal já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal se inscrevam no canal canal aqui temos mais estamos com mais de 47 mil inscritos vamos aumentar mais um pouquinho né tem mais gente aí quanto mais gente inscrita mais os cantores vão ser divulgados somente os cantores mais novos estão começando agora né pessoal eles que estão precisam mais né de ser divulgados né a dinâmica é muito conhecido agora aqueles que estão começando agora mesmo na vida aí opa tá abrindo o tempo esses precisam muito né de ser divulgados né eles que estão começando agora aí com seu tecladinho tá aí e esses precisam né então a gente precisa de inscritos né a gente tá divulgando tá bora aí vamos começar do terceiro turno aí beleza isso aí pessoal bolsão top show também já está aí você voltando um pouquinho para trás vamos pegar outra música aqui do caninana opa vamos lá tá mais bom tá muito bom do caninana isso aí eu resolvi fazer esses lados aqui para gente mudar um pouco né pessoal é um pouco aqui são paulo rio de janeiro que esse povo aí esse cantores famosos vão para o brasil inteiro né então sempre fazendo lá com norte e nordeste de são paulo de são paulo para o estado do rio né aqui já do lado de silveiras e vale do paraíba eu vou pegar o que é luz ali olha o relógio e desde que luz a vamos já direto ali para a cidade de itatiaia que é do lado do estado do rio né pela dutra eu tenho muitas fotos para fazer um resumão de bus e de cantores e de bus e de carreta do caninana a gente vai fazer com as de bons caninas o caminho a caminho que faz é um before aí faz com os mund das aleatórias ó a rocha, qualquer coisa lá, mas quando faz 500 a gente já faz isso, pega os dois, as fotos é um super resumão de bandas de cantores, com carretas de ônibus para fazer slides bacana mesmo, aí você não gostava, o pessoal está gostando muito, aí é mais uma forma de você ver mais um pouquinho do seu cantor, que você gosta, você não divulgar, aqueles que estão começando, os que estão na estrada há muito tempo, também é bom para eles, aí, vamos ver mais um pouquinho, é legal, isso aí, Zaninana 2018 pessoal, esse é o cara, vou deixar o canal de alguns amigos aí, vou deixar o canal do meu amigo limitando, aquele Guarulhos, amigo da gente, que está sempre aqui com a gente, vou também deixar o canal do outro amigo nosso aqui, que é o Adestudio, o cara que faz foto arte, o cara que faz foto arte, ele mesmo, a foto aqui passando, aqui na, isso aqui é o Rio Paraíba do Sul, andando para trás, ali é a parecida do Norte, o Rio que foi encontrado, né, a imagem da senhora aparecida, nossa santa, essa tamainzinha aqui, Brasil, madrugada do Brasil, beleza, está lindo, hein, Zaninana aqui, ficou legal a carreira, o Zaninana também está com a mesma foto, muito legal, viu pessoal, isso aí, Zaninana é show, vamos passando aqui na, é, hidrelétrica ali, que luz, opa, vamos lá pegar outra música pessoal, pegar outra música aqui, vamos lá, que eu estou pegando direto do CD, eles no YouTube, tá, vamos lá, vamos lá, pegando aqui no, direto no YouTube, tá, opa, pensado no terceiro turno, Iveca ali, a hidrelétrica ali, hidrelétrica ali, que luz aí do lado, aí, bacana, na frente, que luz, que, mora em que luz, é o nosso amigo, é, João, João Borges, ele está com o problema de saúde, mas estava todo dia no canal, era um inscrito, partindo aqui, todo dia comentando, olha lá, hidrelétrica ali, que luz, é uma cidade aqui, é a quase divisa de São Paulo, Rio de Janeiro, nosso mapa simulado, e fomos também, tirar foto aqui mesmo também, ele mora aqui em que luz, né, cidade de que luz, a volta redonda, Rio de Janeiro, aí, aí é que luz, a próxima, depois de que luz, a próxima cidade de Itatiaia, beleza, é nóis, pessoal, todo dia, vídeos inéditos, às sete horas da manhã, a gente tem um vídeo aí, você se inscreve, olha lá, que luz, marca no sininho, vai receber todos os vídeos, tá, seu celular ou qualquer aparelho que você tiver aí, ah, quero avisar também, pessoal, tem um outro canal aí, tá, pô, por causa de um ânimo aí, mas não é nosso canal não, canal do Carlinhos Costa, o Bus Top Show, tá, até mudei o nome aí do, do nosso canal aí, que é, canal do Bus Top Show só aqui, viu, o outro aí é imitação, tá, beleza, você tá ligado, né, às vezes você vai lá ver lá, ô, mas tá, tá meio estranho, né, nosso canal é aqui, ó, tem bus, tem carreta, tem resumão, tá, o outro é o outro, eu nem vou falar, vamos falar da propaganda, bora, bora, olha que legal, posto grau aí, essa carreta top show da Scania, isso aí, bacana, legal, é, tudo bem, né, o cara pode montar canal, aí tem que dar uma modificada, vai fazer na mesma coisa que você, né, você acaba de soltar um vídeo, o cara põe um vídeo igual, pô, aí não dá, né, aí é sacanagem, né, eu acaba de fazer o ônibus, tá com o ônibus lá, que aqui é programado, né, tem muitos vídeos por dia, quando você vai pro ônibus, tem o cara lá, que põe o ônibus lá, na frente lá, parece o cara de vídeo, aí já atrapalha aqui, né, o canal, né, pessoal, desempenho do canal, o cara desanima, vamos ver, quanto tempo, não é isso aí, Bus Top Show só aqui, pessoal, se inscreve, aí, Carlão, posta Bus Top Show, é nóis, é isso aí, Virginia Lully, também tem o canal dela aí, que é o novo canal, porque o outro teve problemas aí, aí, era trapinha de estudo, já não vai mais, agora é só Virginia Lully, bem-vindo à Rio de Janeiro, já estamos na rua, Virginia Lully, pela Dutra, Rodovia Dutra, Show de bola, hein, Nova Dutra, bem-vindo à Rio de Janeiro, bem-vindo à carreta, então teremos o ônibus, teremos a carreta, teremos o resumão, hein, pessoal, muito show, hein, Opa, vou fazer a curva aqui dentro, que legal, hein, pessoal do meu terceiro turno aí, tá meio devagar aí, pessoal tá voltando das férias aí, essa carreta aí, ó, isso aí, show de bola, isso, só restou um coração assim, vamos parar aqui no pedágio, passar no pedágio, opa, segura no alicate, segura no alicate, que a chicane é poderosa, 700 cavalos, estamos com 26 toneladas, simulando, hein, pessoal, mais um show, aqui é o mapa simulado e também os nossos vídeos de divulgação simulado, os cantores pedem, os parentes do cantor pedem, quando o cantor é novo, né, tá começando, às vezes o próprio cantor pedem, também o pessoal da banda, os fãs também pedem, quando o cantor é famosão, né, caninando, tal, aí é os fãs que pedem, né, e geralmente os cantores e o pessoal da banda que pedem, é o pessoal que tá começando, tá na estrada agora aí, tá chegando agora, o Senaka tá aí há algum tempo aí, e aqui é, tá voltando, né, tem muita gente aí, gente boa aí, agradecer a todos aqueles cantores aí, pessoal da banda aí, que mandaram aí os vídeos aí, falando do canal Carlos Costa, tá, muito obrigado aí, eu não vou falar o nome, porque tem muitos aí que já mandaram, e aqui se não mandaram também mandem, né, ou se não, tudo bem, se não quiser mandar, não manda, né, bota redonda, resenha, tiaia, também, se quiser mandar, não manda, é obrigado, é, quem quiser manda, que eu vou pôr aqui no canal, seu nome vai ser mais visto ainda, né, aqui nós estamos com 47 mil, se Deus quiser, vamos chegar aí nos 50 mil, se Deus quiser, 12 milhões de acesso aí, pessoal, mais de 12 milhões, né, então, vamos lá, quem quiser mandar pra gente, manda, né, o Débio manda, já teve gente aí, artista que falou assim pra mim aí, fiz o ônibus aí, cantor, né, dá pra fazer, dá pra fazer um vídeo aí, no canal Carlos Costa aí, fortalece também pra você, aí falou assim, não, eu não gosto de fazer vídeo, ah, beleza, tudo bem, no outro dia eu tô vendo ela fazendo, botando por causa de vídeo lá, lá no Facebook, lá na balada, o caramba, ônibus, não gosto de fazer vídeo, cara, deixa pra lá, deixa pra lá, dor de barriga não dói só uma vez, né, pessoal, opa, essa aí é legal, vamos lá, aumentar um pouquinho o som, chama na responsabilidade aí, ó, o rosão do banco, nosso resumão também tem muito forró do banco, né, o mix, pessoal, mix de, tem muitos cantores que não atingem a 500 visualizações, então nós fazemos um resumão, é 10 dias pra conseguir a carreta e o ônibus, e o resumão, né, senão fica só no mix mesmo, tá, se não conseguem 500 visualizações, então nós fazemos um mix mesmo, se não conseguir 500, 10 dias, 10 dias não conseguimos, opa, estamos chegando na praça do show, opa, passando aqui, show de bola, hein, carreta linda, cavalinho, é isso aí, pessoal, estamos juntos, hein, todo dia, vídeos inéditos aí, nós já temos aí, quando você, quando você precisar de ver, quer ver um cantor, ou quer pedir um cantor aqui, você vai lá e fala, e o top show, tá, é, é, você chega aqui, escreve lá, buscando, é, Conidando o Top Show, você é, procurando lá, você, se tiver, você vai, vai achar, vai achar, vai achar carreta, é, tá, é, é fácil de você encontrar, Aí se você ver que não tem 2018, aí você já procura o link aí do YouTube ou da sua música e manda pra mim, que aí nós faz, tá? Beleza? Bacana, pessoal. Linda, linda carreta. Por aqui que nós vamos ficando. Mais fotos com ações humanas. É isso aí. Tem um busão, hein? Só botar pra trás e você vê o busão aí, viu? E outras carretas de 2016, 2017. Bacana. Estamos com 14 minutos de vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, viu? Valeu. Fui.